Faltando pouco mais de 30 dias para o início da Copa no Brasil, o governador Silvão Barbosa recebeu em Cuiabá o ministro do turismo Vinícius Lages, o presidente da Embratur Vicente Neto e o presidente da empresa aérea boliviana Amazonas, Sérgio Deorioste, para tratar sobre a hospedagem dos turistas durante o Mundial. A capital de Mato Grosso é a que vai receber o maior número de torcedores estrangeiros nos dias de jogos. Até agora, cerca de 30 mil turistas do Chile e Colômbia já compraram ingressos para assistir às partidas do dia 13 e 24 de junho. A presidente chilena Michelle Bachelet já confirmou presença no primeiro jogo da Arena Pantanal. Segundo o ministro, a biodiversidade de Mato Grosso é o que tem chamado a atenção do mundo. O programa Cama e Café da Secopa e Prefeitura de Cuiabá vai ajudar na estadia dos visitantes. Porque aqui tem três dos principais biomas do país, o patrimônio natural do Brasil é um dos principais atrativos do turismo internacional. Estamos aqui numa conversa muito positiva sobre essa agenda. A Copa trouxe também outra boa notícia para o Estado. No próximo dia 22, a Companhia Aérea Amazonas faz o primeiro voo teste da linha internacional Brasil-Bolívia. O presidente da empresa, Sérgio Deorioste, conta que hoje demora mais para vir a Cuiabá do que ir à Europa. De Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia, a Cuiabá é um voo de 1 hora e 15 minutos. Ou seja, imagínense, 1 hora e 15 minutos, desde que sales de tu casa, até que llegas a tu hotel, serão máximo 3 horas, não 16 horas. E isso é importante para o desenvolvimento do turismo. O governador Silva Barbosa explica que a implantação da primeira linha internacional e a vinda de milhares de turistas apenas confirma o potencial turístico do Estado. Então nós precisamos agora que a população, que a sociedade que está nos ouvindo, que nos ajude a fazer esta receptividade a essas pessoas. Se nós atendermos bem, estes são um potencial turista do futuro, para estar visitando, conhecendo, fazendo propaganda do Estado, fazendo propaganda do Brasil.